Como muitos aqui sabem, os vídeos de ilusões de ótica são os mais vistos aqui do canal, e que inclusive fizeram o canal crescer imensamente. E você deve ter notado que faz um bom tempo que eu não trago mais eles aqui pro canal. Então após muitos pedidos, muitos mesmo, eu decidi voltar com eles. Bom, o meu nome é Eric e esse é o Aria Curiosa, e o vídeo de hoje irá te hipnotizar. Para você entender melhor, hoje eu trago 7 imagens que irão provar como seu cérebro é facilmente enganado e hipnotizado. Advertência, esse vídeo pode causar fortes alucinações em algumas pessoas. Em alguns casos pode ser que você esqueça de tudo. É, ok, ok, nem tanto. E galera, como vocês já sabem, tá rolando um sorteio aqui no canal, de um mouse de Razer, DeathAdder, Chroma e de um controle para celular GameSir. Para você participar, é só você ser um inscrito fiel do canal, dar like nesse vídeo e comentar a hashtag quero ganhar. E mais um motivo criativo. Mas agora chega de enrolar e bora logo pra esse vídeo. Primeiro teste. Olha atentamente para o ponto que está no canto inferior direito da tela. É muito importante que não pare de olhar para o ponto. E pouco a pouco, você irá notar que a faixa cinza que se move irá mudar para a cor azul. Segundo teste. Essa imagem de um coração à primeira vista não tem nada de estranho. Mas se você olhar atentamente para o meio dela, irá notar que o coração vai ficando maior. Algo semelhante acontece com esta imagem. Se você olhar ela mais de perto, irá notar que vai ficando mais branca. E caso olhe mais de longe, o branco vai ficando menor. Terceiro teste. Olhe fixamente para o ponto dentro do círculo. E agora você irá notar que a direção das linhas vermelhas fica mudando de um lado para o outro. E se você se concentrar mais ainda, irá notar que as linhas brancas ganham uma coloração um tanto quanto azulada. Quarto teste. A maioria das pessoas, ao ver essa imagem, pensam que uma das linhas avança mais rapidamente do que a outra. Inclusive você deve estar enxergando o que eu falei agora. No entanto, se apagarmos as linhas brancas e pretas, irá notar que, na verdade, as duas linhas andam na mesma velocidade. Quinto teste. Nesta próxima ilusão, podemos notar que se fixarmos a nossa visão no ponto amarelo, os círculos andam em uma direção. E se observarmos agora o ponto vermelho, eles andam em direção contrária. E na minha humilde opinião, essa é a melhor ilusão do vídeo. Sexto teste. Para essa ilusão, você só precisa olhar fixamente para o nariz desta moça por 20 segundos. E logo depois disso, irei pôr uma imagem branca para você. Nesta hora, você só precisa piscar várias vezes para poder ver o rosto da moça novamente. Sétimo e último teste. Para essa última ilusão, você deve focar a sua visão na lua. Então, pouco a pouco, você irá notar que as estrelas que estão ao redor irão desaparecer. E agora eu convido você a assistir esse vídeo que está passando aí na tela. É só você clicar que você vai ver. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Bom, eu vou ficando por aqui. Bom, eu vou ficando por aqui.